Prepare-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Buenos Grisar, eu sou o Sérgio Leão do canal Oficina do Papai e rapidamente eu vou fazer uma piada para vocês. Fernanda Lima Sem graça, né? Fernanda Lima, se fosse candidata a qualquer cargo político, ganharia com facilidade. Em 2022, vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos e terá como vice Manuela Dávila. Fernanda Lima e Manuela Dávila se conheceram em Cuba, fazendo trabalhos sociais voluntários para as minorias daquele país que passam fome. Manuela Dávila, que entende muito do vice lugar, agora está do lado de Fernanda Lima. Uma mulher socialista que usa toda a audiência do seu programa de sucesso, que a audiência aumenta a cada dia que vai para o ar, com uma média de 38 pontos de audiência. Não... Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Para falar de socialismo e das minorias e dos presidentes ditadores. Ela, Fernanda Lima, é quase uma Che Guevara. Uma lutadora. Uma guerreira. Que se recusou a morar com seu marido nos Estados Unidos. Um país capitalista, com segurança, educação e saúde. E um presidente opressor. Ela, Fernanda Lima, decidiu ficar no Brasil, que tem mais de 68 mil mortes violentas por ano. Que matriculou os seus filhos na escola pública e comprou no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, uma cobertura para abrigar famílias venezuelanas. Expulsas da Venezuela por um ditador comunista. É muito sofrida a vida de Fernanda Lima. Com o alto salário que ela ganha, mal dá para ela cuidar da aparência dela. Pois, para ela, a aparência já não importa mais se uma criança estiver passando fome. No prato, uma mistura de farinha e água. Rapidinho as crianças comeram. Necessitando de uma prótese ou uma cadeira de rodas. E ela vai atrás, seja aqui ou na Coreia do Norte. E como é uma mulher influente, usa a audiência do seu programa de sucesso para pedir ajuda e mostrar a sua indignação. Chamou de louca a mulher que desafia as regras e não se conforta. Chamou de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamou de louca a mulher que resiste e não desiste. Contra o sistema opressor. Fernanda Lima fica louca quando vai visitar os hospitais e vê as pessoas morrendo na fila do SUS. Chamam de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Que fica louca ao ver um pai de família contando as moedas para comprar comida para os seus filhos. E fica mais louca ainda quando vê esse mesmo pai de família não tendo dinheiro o suficiente para comprar comida para os seus filhos. A gente vê os filhos todos chorando, dá vontade de chorar também junto com eles. Porque é ruim. Fome é bicho que dói, né gente? Que fica louca ao ver o seu país assaltado e deixando mais de 13 milhões de desempregados. Enquanto ela formava resistência contra a ditadura socialista na Nicarágua. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Que fica louca ao ver imagens de uma pessoa revirando lixo para comer. Ao ver imagens de pessoas fazendo bico para sobreviver. Deixa o rapaz trabalhar, rapaz. Rapaz, ele é bandido não. Como é que pode isso? Eu sou de madrugada, rapaz. Eu não sou bandido não. Ele é bandido não. Deixa o rapaz ir embora. Deixa o rapaz ir embora. E a mensagem que ela deixou no seu programa é muito forte e direta. E ela não está falando do Brasil. Não, você é burro, cara. Que loucura. Ela está falando de países como a Venezuela. Onde Nicolás Maduro manda matar quem lutar por democracia. Como o herói Oscar Pérez, por exemplo. Um herói venezuelano que lutava por liberdade e democracia. O recado de Fernanda Lima é para Cuba. Onde Fidel Castro tratava os cristãos como criminosos. E fuzilava negros em praça pública. A mensagem de Fernanda Lima é para Nicarágua. Que o governo comunista e socialista está matando os cristãos. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Os padres, os bispos. E não se preocupe, Fernanda Lima. Porque o nosso presidente eleito democraticamente, Jair Bolsonaro. E todos nós, apoiadores de Bolsonaro, vamos te ajudar nesta luta. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Contra a tirania e da repressão. Vamos queimar junto a camisa do racismo, a camisa do machismo. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Da homofobia. Da camisa do terrorista, estuprador, socialista Ernesto Guevara. A camisa do assassino Fidel Castro e de todos os ditadores comunistas e socialistas. Que já mataram mais de 100 milhões pelo mundo. E pode contar com o nosso presidente. Você não está sozinha nisso. Vamos queimar a camisa do PT, PSOL, PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. E agora sim você tem um presidente que é contra tudo isso que você disse. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Vamos fazer a resistência contra a esquerda comunista socialista dos que moram nos Estados Unidos e falam mal do Brasil? Prepare-se porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Socialismo para os outros, capitalismo para mim. E a sua luta só está começando. E não se esqueça de convocar as mulheres. Aquela da hashtag EleNão, Anitta, Daniela Mercury, a Kefra e todas as artistas da lacração. Vamos sabotar o sistema corrupto do PT que quebrou o nosso país. Que desviou o dinheiro público da segurança, saúde e educação para sustentar ONGs. Artistas da Lei Rouanet, famosinhos vivendo no luxo, uns no Brasil e outros fora do Brasil, Paris, Estados Unidos, como Wagner Moura, José de Abreu e outros aqui no Brasil, Felipe Neto, Gregório do Vivier, rindo e debochando do povo brasileiro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Feito, galera, esse que foi o meu vídeo de hoje. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar aqui os seus comentários, compartilhar nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!